É no precheque no cartão É no precheque no cartão Os partilhas não e eleva só no precheque cartão Sou da turma do rodeio, gosto de moda caipira O que eu tenho é das mulheres e o que sobra é os partilhas Rodeio, mulher, viola, pescaria e gandaia Meu sonho pula pra testa quando eu vejo o rabo de saia Quando a turma dos partilhas encontra a turma da pingaiada No boteco, no bailão ou no show de violata É só pinga e cerveja, galanteia e mulherada Quando eu perco o namoro, eu choro, mas não parado Porque hoje a fila voa, andava já é passado Pra poder pegar a senha só se for de avião Mas se o voo não decolava, o trouxa fica na mão Aí é que a gente doida e os partilhas entra em ação Nós fica rica e paputo, enche a cara e gasta tudo Só no precheque cartão É no precheque no cartão É no precheque no cartão Os partilhas, mulher, leva só no precheque cartão Precheque cai toda hora, tão desrespeitando a bata Precheque, peixe que mata, nós assim na duplicata Meu gerente aguenta as contas, segunda-feira a gente conversa Confiante que meu pai vai me ajudar a sair dessa Mas o velho julia e me deixa na esparrela Usando cartão de crédito, paga em sua bisparcela Ô lapiga, acaba com nós, ô nós, acaba com ela O amor eu não dou mole, pra ter amor eu dou duro Montando em cavalo bravo, que se dane o meu futuro Tô no meio das mulher, com cachaça e meus amigos O que eu tenho é das mulheres, só dando duro eu consigo Se o meu limite estourar cartão de crédito e pro pau Os partilhas, mulher, leva Predatando a gente pega no precheque especial É no precheque no cartão É no precheque no cartão Os partilhas, mulher, leva Só no precheque cartão É no precheque no cartão